Fala galera do YouTube, bom dia, tudo bem? Aqui eu novamente, o Alan Alec de A a Z, e desta vez trago 3 grandes super dicas aqui para os amigos do canal. Sabe quando a gente está navegando aqui na internet e que some essa barrinha de pesquisa do Google Chrome? Nada mais é do que quando você aperta a tecla F11, vou apertar aqui para vocês visualizarem. Pronto, sumiu. Então tá lá, modo de tela cheia. Você vai fazer o seguinte, aperta novamente a tecla F11 e pronto, voltou. A segunda grande dica é a seguinte, logo aqui abaixo tem a barra de favoritos. E aí ela some. Ela some por quê? Ou a gente digitou sem querer 3 teclas de atalho, que eu já vou falar para vocês sobre elas, ou a gente mexeu aqui nas configurações e acabou desativando a nossa barra de favoritos. Para fazer de um modo mais rápido, fácil e simples, é o seguinte, você vai digitar no seu teclado, ao mesmo tempo, Ctrl, Shift e a letra B de barra de favoritos. Pronto, voltou. Legal. Agora, a terceira e última dica é a seguinte, digamos que você queira favoritar qualquer uma página da internet. Vou mostrar aqui para você, por exemplo, aqui o nosso canal aqui no YouTube. Você vai apertar com o botão direito do seu mouse, aqui em cima do cadeadinho, e vai arrastar para baixo. Você vai movimentar para qualquer lugar onde você acha mais fácil depois navegar aí no canal. Então, é muito simples. Para fazer sumir essa página, eu clico com o botão direito, venho em excluir, pronto, sumiu. Então é isso. Se gostou, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Fui.